Fala a todos, e hoje o vídeo vai ser de Minecraft com dois modos diferentes Um onde você vira um bloco aleatório e tem que se esconder E o outro onde eu vou estar numa arena e eu terei que matar vários tipos de mobs diferentes Então, vamos nessa! Então tá, vamos lá para o Minecraft e eu vou jogar, deixa eu ver Um dos modos que é mesmo Murder Game, não Skyblock, não Skywars, não Eu acho que é esse aqui Esse aqui, ó, do... Esse aqui Não tem uma imagem, tá bom, eu estou indo Acho que estou Eu quero Que é se tu se transforma em blocos e tu tem que se esconder Tá bom? Tu tá numa casa que é o lobby de espera Piano, vou tocar aqui Vou diger esse aqui É que também a gente não sabe, eu não sei o mapa, então, tipo, é meio difícil de saber qual que eu vou Três, dois, um Reparando e eu sou... Tá, um bloco de folha Até que fácil de esconder, ó Encontrei um lugar Deixa eu ver, ó Aqui Escondido, agora eu vou ficar no F5 E eu sou essa folhinha É um pouco diferente, é, mas... Acho que ninguém vai me perceber ali, ó, o cara Procurando É que daí tem os caçadores E agora é torcer pra não ser encontrado Os caras estão bem do meu lado, brô Correndo atrás de outra folha Sério que os caras não estão vendo essas folhas correndo igual louca? Nossa Nem é pouco que o cara não viu Não, tipo, o cara matou um que tá lá, mas não matou esse aqui Ah, agora sim Só não vem se esconder junto comigo Ele passou Eu não me lembro quanto tempo que... Ah, são três minutos aqui, ó Ali no cantinho onde tem nove vivos A poçãozinha São seis espectadores me olhando E daí tem o tempo Gente Já tá cheio Ali uma pedra polida, eu acho que é isso É andesito polido Saiu correndo E aqui Mas acho que os caçadores, eles têm uma vida E conforme eles vão batendo, eles morrem Mas vamos nessa Ainda tem bastante gente jogando E tem... Ainda falta três minutos Se eu perder, eu não tô surpresa Porque normalmente eu não sou muito boa em jogos de se esconder Enquanto isso, deixa eu colocar o computer pra carregar E... E... Vamos lá Continua Tá, continua aí escondido Meu Deus, tem gente do meu lado Tem muita gente coladinha aqui em mim Ó, um dos caras Um dos caras sumiu Isso Não vem, não vem, não vem Não vem em mim Não vem em mim Ah, um dos caras sumiu Ih, o cara não deveria ter batido Ele vai morrer agora Vamos nessa Ai, um minuto praticamente Um minuto e cinquenta Agora E tem um... E tem um... Um cara grudado aqui em mim Nossa, outro bloco de andesito polido Eu acho que é andesito porque tem andesito Andes... Não, tem o andesito Tem o... De orito Tem uns... Tem três Com nome parecido Hum Eu tô surpreso de eu ainda não ter sido achado Mas acho que os pegadores Eles deveriam poder olhar todo o mapa Antes E depois eles procurarem Porque daí assim Tipo, ah, vai que eles Tipo, eles focam Em um mísero detalhe Pra... Vai que alguém se escondeu ali E daí eles não acham Mas esse esconderijo que eu peguei E é até que bom Calma aí, deixa eu Girar aqui porque Tem um cara me observando Ah, uma pedra Uma pedra de andesito polido Tá matando o cara Isso, mata ele Eu não vou me revelar Esses dois que se revelem aí Só que eles... Só tô torcendo pra eles não revelarem a minha posição Ó, mas ainda tem... Gente, um Sonic Ó, mas ainda tem seis pessoas Ainda tá tranquilo Nossa, tem... Tá quase Isso, isso, isso Quinze Quatorze Eu não vou sair Porque eu vou me dar mal Dez Nove Vamos Solta o sol Cinco Quatro Três Dois Um Vaza Uh Eu ganhei Então tá Vamos lá Para o segundo Roguito Uh Vamos nessa O que eu vou Deixa eu encontrar ele aqui Que é o Mob Arena Que é literalmente Tu tá com mais Esse aqui Ó, tu tá com Deixa eu explicar um pouquinho Tu vai tá com várias pessoas E tu vai ter que Simplesmente matar Mobs Em um Local específico Ah, 40 segundos Para começar Ah, nem tem esses negócios Então não vai dar para invocar Nem o mais barato deles Que é o Médico Ou Esse aqui Na verdade não é invocar É transformar-me Nele Gente, o cara tá com Um baby zombie O ser mais poderoso De todo Minecraft Minecraft Ué Jogado Para cá Tá bom Não tem um Tentra de novo Acho que aquele Blaze é só para sair 14 Tá, cancel Não vai dar para Lir É É É É É Dar um Tapa Praticamente no bicho Para iniciar Então tá Vamos ver Eu já joguei Isso Uma vez É Não Duas E eu Dois Dois Cliques Vamos nessa Vamos nessa Dar um upgrade Um hit Completar Vamos Vamos Venha 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 Eu acho que quando eu pegar um arco e flecha Eu só vou ficar de longe Atirando nos bichos Tem uma aranha aqui Gente A aranha E os zumbis E também Por enquanto Esses bichos estão muito lentinhos Daqui a pouco Eles vão virar Todo mundo vai virar Velocista Todo mundo vai virar Um flash Nessa Mas ainda tem alguma coisa Cinco mobs Com certeza Coisa ali Um décimo aranha Ah não Então tá Vamos nessa Tá bom Próximo é só Seis De dinheiro Que eu preciso Eu vou ficar Diretamente Em um dos pontos De spawn Dos seres Só que eu vou ficar aqui Porque a outra Que daí é mais difícil Chegar em mim Gente Nasceu um monte De zumbi De esqueleto Aqui junto comigo Corre Corre Aranha Não Só vou vazar Pra perto do grupo Porque tipo Onde eu tava Tinha literalmente Duas micro hordas Nossa Tem 30 e poucos Bichos Pra gente matar Vamos nessa Gente Mata as aranhas Vamos lá Aqui deve ter aranha Meu Deus O cara Me deu um susto Ah Aqui uma aranha Legal Venha Morra Vamos lá O negócio é mais Ficar em lugares Altos Porque daí Os bichos demoram Pra chegar em ti Principalmente nesse início Que eles são mais lentos Vamos nessa Tipo aquele lugar Lá da cachoeira Eu acho que é muito roubado Principalmente Pra esses bichos Se eu ficar lá O negócio inteiro Nem a pau Que eu vou morrer Sabe por quê? Porque não tem Como os mobs Chegarem aqui Só os bichos Tirarem de arco e flecha Vamos lá Esse aqui Vamos ver Se não Não dá pra comprar mais nada Nossa Não Deixa eu me arrumar aqui Vamos nessa Ah não Tem sim Tem uma escadinha aqui Então retira E do que eu disse Sim Tem com acessório Literalmente Todos os lugares Isso foi planejado Pra nenhum dos mobs Não conseguir Oh man Não quero matar um cachorro Tá É um lobo Mas Eles botam fogo Na gente Não sei por quê Por que eles tem Que ser flamejantes Ah aqui tem Dois E um me ignorou Mata um Eu acho que eu tô Tão travado Que os bichos Nem me veem Ele me viu Isso Vem 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 ó O cachorrinho De fogo Que droga Que não tem Nenhum lugar Que tenha Como tu ficar Literalmente parado Sem ninguém te pegar Mas tem pontos Que são bons Tipo aquele da cachoeira Que só tem como entrar Por um dos lados Não quero mais matar Os bichinhos Dos cachorros Ah mas deve ter ali ó Já vi que tem aqui em cima Não tem uma vez Que eu tava jogando Aparecer esses cachorros Fazendo tipo um monte Nessa área que eu tô Pachorito Vem a cá Vem a cá Morra Vamos nessa Falta dois Um deles tá ali E eu vou matar Ainda não acabou Ainda tem um Ah tá Ah não tem O gold suficiente Mas eu vou pegar A espada De qualquer forma É mas eu vou pegar Um de gold né Acho que eu vou ficar Nesse canto Por quê? Porque daí os bichos Aparecem e eles vêm Na minha direção Mesmo que seja aranha Eles não conseguem Eles vão vir pelo chão Olha lá O olho de uma aranha Gente Aqui tem um exército De bichos E o problema É que a aranha Ela pula Também né Ah tá Acha que eu tinha visto Um zumbi Lá em cima O zumbi já tava Precisando De umas duas Três porradas Pra morrer Isso Vendo uma Filhinha indiana Só fico Clicando E matando Morre Morre Não Não Gente Esqueleto Ferrou Corre 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 Uma ideia Isso Aqui É Pra Que Abrir Loja Droga Não Dá Pra Abrir A loja De itens Eu tenho Que sobreviver Assim Eu gosto De sair Corre Mesmo Encaixar Nesse Canto Aqui E vou Ficar Ufa Não Morra Sim Vai vir Uma horda De bichos Pra cima De mim Não Vou Seguir No Cara Que Tavam Ativado Modo Mob Super Inteligentes Bots Ultra Ultra Mega Mind 5 Bilhões De Ki E eu morri Vamos nessa Gente Sobrevivam Sobrevivam Fecha Eu acho Nossa Ainda tem Muito Mob E poucos De nós Eu acho Que só Tem um De nós A gente Perdeu Agora A gente Acabou De perder O que é isso Não É Coisa Que compra Na loja Ah É sério Que a gente Perdeu Ah Não Ah Meu Deus Sacanagem Né A gente Perdeu Gostar Então Deixe seu like Se inscreva Não se esqueça De compartilhar Tchau Tchau